Se foder Olá, seja bem-vindo. No dia 12 de dezembro, às 7h30, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, pertencentes ao 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, encadearam a Operação Paz e Proteção, no quilômetro 445 da rodovia Aposo Tavares, a famosa Rodovia 270, em Assis, São Paulo. Durante a operação, a equipe abordou um guincho, que estava transportando o veículo Santana Quantum, pertencente a uma funerária. No interior do automóvel, os policiais encontraram um caixão recheado com 119 tabletes de maconha. Esse é o tal do mula. Em entrevista, o motorista disse que foi contratado para levar o carro funerário de Limeira, interior paulista, para Londrina, no Paraná. Vagabundo. Bom, e foi aí que o tráfico de drogas morreu. Mas essa não foi a primeira vez que isso acontece. Com certeza. No dia 16 de junho de 2020, criminosos também usaram a mesma estratégia em Goiás, quando foram flagrados com 300 quilos de maconha. Acompanhe o vídeo. O motorista seguia pela rodovia durante a madrugada, perto de Jataí, no sudoeste de Goiás. O motorista disse que estava levando dois corpos para uma outra cidade. Como ele estava muito nervoso, os PMs pediram para olhar o porta-malas, abriram os caixões e acharam a maconha. O homem foi preso e vai responder por tráfico de drogas. Bom, pessoal, isso não é uma ideia exclusiva dos brasileiros, tá? No dia 28 de agosto de 2019, isso também aconteceu no norte de Santander, na Colômbia. Olha só o vídeo. Olha só o vídeo. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esquece de dar um like para ajudar a gente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Grande abraço e até breve. Ok, ok. Houve um equívoco. Um equívoco. Houve um equívoco aí.